Mas nós vamos direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo, boa tarde! Comunicando, Jonas Melo! Boa tarde a você, João Paulo Goteiro, boa tarde ao Carlos Alvado, na Marca de Sol, aí na AMA Social, 620, um grande abraço ao grande Igor Loiola de Melo, que tem um chão no palazão da social já há pouco. João Paulo chove em mais de 174 municípios do Ceará nesses atos momentos. A maior precipitação está acontecendo em Maraguá e em Maracanau. Aqui na capital, chuva intensa, as ruas alagadas e trânsito e escorregadias fichas. Sem escorregadias, tem que ter muito cuidado nas principais avenidas, como Três de Maio e na Avenida Santo Tomó, que a Lagoa está começando a dominar as calçadas do cruzamento da Santo Tomó com a desembargador Moreira. Mas, com certeza, eu quero dizer a você que aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem novas programações para amanhã. A Associação Brasileira de Amiosofia Espinal, que é a BRAMI, e por meio de requerimento do Estado do Departamento de Novares do PSB e da Ex-Essora Estadual Matriz Saban do PDP, será realizado na Assembleia Legislativa uma sessão solene em alusão a passagem do dia estadual de concentração de doenças raras, que é celebrado anualmente no dia último dia de fevereiro. E o referido evento ocorrerá, portanto, dia 4 de abril, a partir das 15 horas do treinato grande de Marque da Casa. Na ocasião da sessão solene, serão homenageados os doutores Ricardo Madeiro, mesmo da Comissão de Saúde da OAD Ceará, Cristiane Rodrigues, coordenadora da Paipe, Marcelo Cândres, especialista em pneumologia, Walter Frota, superintendente do IJF, doutora Joana Marquinhos, superintendente adjunto do IJF, João Jorge Raul, professor da Universidade de Fortaleza, Passo Braga, presidente da Abrame, João Cândido Borges, presidente da Universidade de Fortaleza, além do primeiro paciente a deixar a UTI a receber assistência em casa, Lucas Braga Weiss. Esta está prevista para as 15 horas do dia 4 de abril, a quinta plenária 3 de março da Segleta Legislativa. E durante a ordem do dia da sessão plenária de hoje, quarta-feira, dia 2 de abril, foi na rua, Paulo. Pode ficar à vontade, Jonas. A deputada Miriam Sobreira, do PROS, criticou a retirada de barracas e feirantes de Iguatú, com muita violência e turbulência por parte da atual gestão. De acordo com a parlamentar, a retirada aconteceu hoje pela manhã e foi comandada e coordenada pela atual gestão do município de Iguatú. Os feirantes foram afastados sem justificativa e de modo violento. Muitos tiveram suas barracas destruídas. A parlamentar informou que é uma feira desorganizada, todo mundo sabe disso. Mas é a única maneira que aqueles cidadãos e cidadãs têm de conseguir o pão de cada dia com dignidade para sobreviver. A deputada disse que vai levar o conhecimento do Ministério Público e, com certeza, da imprensa, que já está sendo divulgado em todos os meios de comunicação. O que ela disse é que existe um forte desemprego em Iguatú e também na região do Centro-Sul. E não consegue pensar como é que uma gestão faz esse tipo de procedimento. Para você ter uma ideia, a última empresa que se instalou lá em Iguatú foi a da Cota, que gerou muitos empregos, mas isso faz 15 anos. E polícia desfamaça muito grande de pessoas que estão sem emprego e não têm um meio de sobrevivência. E ela lamentou a turbulência da atual gestão em fazer com que os cidadãos tivessem suas barracas destruídas, que era o único meio que eles tinham de ganhar o pão com dignidade. Com a palavra, o Ministério Público. E a deputada Sérgio Pessoa, do PR, destacou durante a ordem do dia, da sessão plenária de hoje, também, dia 2 de abril, os 32 anos do shopping Iguatú e foi inaugurado em 1982. Ela parabenizou a família Gireitati pela visão e por ter valorizado aquela área de Fortaleza, a Constituição Segunda Parlamentar, que é uma responsabilidade e o empreendimento do doutor Passo Ribeiro Gireitati, teve sua visão empreendedora naquela época. Ele levou o diferencial mercado do regista e fez com que milhares de empregos fossem criados. Ela atestou, parabenizou toda a direção e os funcionários do empreendimento Iguatemi. E, mas, João Paulo, tem outra estratégia aí, já no forno. O Senado poderá ter uma CPI para investigar a Petrobras. O presidente da casa, Renan Calheiros, do CNP de Alagoas, deve decidir hoje, no final da tarde, se a criação da Comissão Parlamentar de Enquete do CPI para investigar denúncias de irregularidades na compra da refinaria de Passadinho, nos Estados Unidos, poderá ser colocada a posta para, justamente, os seus pares analisarem. Nós vamos até Brasília, com a repórter Thaís Antônio, e até os detalhes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deve decidir hoje sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades na Petrobras. Dois pedidos para criar CPIs relacionadas à Petrobras estão a medo do presidente do Senado. Um da oposição, que concentra a investigação na atuação da Petrolífera. Compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, uso de plataformas em todos os equipamentos de segurança, suspeitas de pagamento de propinas a funcionários da Estadual pela empresa holandesa FBM Offshore, e o superfaturamento na construção de refinaria de Lima, em Pernambuco. O segundo pedido, apresentado pelos líderes da base governista, quer investigar também, além da Petrobras, as atividades no posto de Suávio, em Pernambuco, suspeitas de corrupção nos contratos do metrô de São Paulo, do Distrito Federal, e denúncias de superfaturamento na instalação de projetos de internet com reputas da União, em Pernambuco e Paraíba. O líder do PSBB no Senado, Aloysio Nunes, alega que a CPI da base governista é uma forma de impedir que as investigações sobre a Petrobras saiam do passeio. Nós temos uma CPI que se consumou com uma assinatura do número regimental, e ultrapassamos ainda, de senadores que querem investigar quatro temas que são ligados entre eles. Aí vem o PT, com a turma do governo mesmo, que é acrescentar outros temas que não têm ligação com eles, que foi o objetivo de matar a investigação da CPI da Petrobras. Já a senadora Grace Hoffman, do PT, diz que a CPI da oposição é inconstitucional, porque se baseia em uma justificativa da consultoria legislativa do Senado de que a comissão só pode ser criada para investigar um fato. Do ponto de vista legal e regimental, e também por decisão do Supremo Tribunal Federal, isso não sustenta a criação de uma CPI. O PT tem que pensar se determinar e objetivar apenas um foco. Então, em razão disso, que eu apresentei a questão de ordem, indagando ao senador Renan que não era o caso de ele indestirir ou não reconhecer o requerimento por não cumprir os pressupostos legais e regimentais. O senador Renan Carreiros disse que não era uma resposta ainda hoje. Ele tem o poder de aceitar ou não os argumentos. Como não pode haver mais de uma CPI sobre o mesmo tema, só uma das duas vai poder ser instalada. De Brasília, a Thais Antônio. E para concluir a nossa participação, dizer a vocês vão parar os ouvintes do programa João Paulo Monteiro, que é o nosso corpo de imprensa, o deputado Eli Aguiar, do PSCC, que achou nos nomes divulgados pelo secretário de Segurança, PUC e Defesa Social, doutor Servilho Paiva. Essa matéria também saiu no diálogo do Nordeste, e hoje vamos ouvir o que disse o Eli Aguiar. O que a gente chamou a atenção foram os números apresentados pelo secretário de Segurança Pública e informando que houve uma redução inversal de 110%. E eu acredito que essa é uma realidade do Estado. Veja, vou dizer que na hora que ele anunciou essa redução, o universitário é assassinado em clipe atroxílica, na porta da casa dele, na área denominada de segurança apática, que é a área de tudo, que é toda essa área da Europa. Os números de ação que estão aumentando, o problema é que as pessoas não querem mais prestar queixo na delegacia, porque nós, é lógico. Mas, óbvio, só que você perde um documento, não que você tem os seus documentos de crédito, mas você tem que ter um relógio e se ela lança, mas na delegacia, prestar queixo, não vai ser. A população perdeu a esperança. Então, ninguém acredita mais. Eu acho que a situação está complicada, mas vamos ter certeza e vamos esperar pelo próximo Salão do Brapáter para ver que aquilo vai fazer que não vai ser a questão daquilo que você tem. Essa, esse é o segundo do meu pronunciamento. Daí, esse aí é o resultado, ele é guiado. E esse é o favor de 200 minutos, muita chuva nos arredores do Palácio da Polição e toda a fortaleza do qual choveu e tem vários conhecimentos do Ceará. Você continua com o João Borges na função da Assembleia Odigo de Asmelho para maldires e no país. Está aí o nosso companheiro Jonas Melho, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mais nois. Mais nois.